Música Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia. O seu espaço sobre cinema na WebTV do Jornal NH. E hoje não tem estreia. Isso mesmo, nada de novidade nos cinemas da região. Mas nem tudo está perdido, já que temos pelo menos quatro filmes em cartaz para você curtir. E é claro que a gente vai falar um pouco de cada um, para que você possa escolher qual assistir nesse final de semana. Por isso mesmo, fique ligado. Está começando agora o pré-estreia. Música Nos cinemas de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas, você pode conferir as produções Velozes e Furiosos 7, a série Divergente e Insurgente, Cinderela e também a animação Cada Um Na Sua Casa. Confira aí. Velozes e Furiosos 7 marca grande homenagem ao autor Paul Walker, que morreu durante as filmagens. Neste longa, que tem sido um sucesso de bilheteria, a equipe volta para os Estados Unidos para recomeçar a vida. Porém, com o surgimento de um novo vilão, todos precisam se unir para sobreviverem. E o filme foi um sucesso de bilheteria, o que era esperado já, porque, claro, a série é muito bem montada. Ela foi muito bem feita, muito bem trabalhada, principalmente desde o último filme, do quarto filme para cá, onde ela simplesmente assumiu esse tom pastelão que ela tem. E é um filme com muita ação, muitos efeitos especiais, que conquistou o público justamente por ter esses personagens que são muito queridos e agora também com a adição de novos atores que estão fazendo bastante sucesso e que estão aí para incrementar a série para os próximos volumes e já estão marcando novas datas de estreia, enfim. Mas vale a pena conferir nos cinemas, é um filme para você esquecer a cabeça em casa e só se divertir com um baldão de pipoca e um refrigerante. Enfim, curtir o filme mesmo, que vai ser bem divertido. E já na série Divergente e Insurgente, Freeze e 4 agora são fugitivos e procurados pela líder da erudição. Em busca de respostas e assombrados por suas escolhas, eles enfrentam novos desafios enquanto tentam descobrir a verdade sobre o mundo em que vivem. E Insurgente também foi um grande sucesso nesse começo de verão lá nos Estados Unidos, né? Eles estão passando agora pela primavera, mas já começam aí esses grandes blockbusters. E como Divergente fez bastante sucesso também entre o público, que é fã de Jogos Vorazes, mas também é fã de um bom filme de ação, esse segundo filme conseguiu aplicar toda a sua estrutura, todo o seu orçamento justamente no fator ação para se diferenciar dos outros. E conseguiu. O filme é divertido, tem bastante, tem uma trama bem interessante e quem curtiu o primeiro filme, no caso Divergente, vai gostar também dessa continuação, que aposta muito mais no caráter de ação e de aventura dessa saga, que ainda tem dois filmes pela frente, já que resolveu dividir o último filme em duas partes também. Bom, e no conto de fadas em uma versão com atores, a boa menina Cinderela é maltratada pela madraça e suas duas filhas. Quando surge o convite para ir ao baile do castelo, ela tem seu vestido rasgado e só uma fada madrinha poderá realizar o seu sonho. Pois é, a Cinderela é aquele clássico da Disney que o grande fator dele que fazia as pessoas gostarem do filme era o carisma dos personagens, não os principais, mas dos ratinhos e dos outros animais que davam toda a graça no filme. Essa é a grande característica de Cinderela. Por isso mesmo, nessa versão com atores de verdade, em live action, vão ter que apostar um pouco mais nos protagonistas. Terem que apostar um pouco mais nos protagonistas. O filme acaba saindo um pouquinho mais mediano, não é tão marcante, tão impactante quanto foi o original. Mas mesmo assim, quem gosta da trama e gosta de ver a Cinderela vai conseguir se identificar com o filme que copiou quadro a quadro as cenas mais marcantes do original da Disney de 1950. Bom, e por fim, em cada um na sua asa, o planeta Terra é invadido por seres extraterrestres em busca de um novo lar. Certo dia, a jovem adolescente Tip encontra um alien que foi banido pelos Boobs devido a várias atrapalhadas causadas por ele. Os dois logo embarcam em uma aventura onde aprendem bastante sobre as relações intergalácticas. E essa estreia, que é a única estreia de verdade da semana, já que a semana passada ela teve em pré-estreia, é na verdade mais um filme da DreamWorks para tentar capitalizar e poder bancar os filmes que eles realmente gostam de fazer. Apesar disso, o legal da DreamWorks, que eu sempre destaco, é o que? Eles conseguem trabalhar com uma escala absurda. Eles gostam de fazer cenas de mundos sendo invadidos, de grandes batalhas campais entre dragões gigantes, como foi em Como Internar seu Dragão 2, ou até mesmo em Kung Fu Panda 2, quando tem algumas cenas onde uma torre gigantesca cai e os protagonistas começam a correr em torno dela. São pequenos detalhes que fazem do filme ficar interessante de se assistir, principalmente em 3D. A história, no caso, não é grande coisa. A história é bem simples, é uma comédia bem bobinha, inclusive, mas que se você tiver o seu sobrinho, o seu filho, enfim, quem você quiser levar, uma criança que você quiser levar no cinema, ela vai se divertir com certeza. Bom, e você pode conferir todos esses filmes nos cinemas de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e também em Porto Alegre. E o pré-estreia de hoje fica por aqui, a gente volta na próxima quinta-feira, às 4 da tarde, na WebTV do Jornal NH. A programação completa dos cinemas da região e também de Porto Alegre, você confere na edição impressa do jornal. Curta a nossa fanpage no Facebook e até a próxima! Até a próxima!